Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comadre, eu tô aqui no posto. Olha que bonitinho. Fina desconto store. Olha lá. Bonitinho, né? Gente, eu vim aqui, ó, porque ele é um posto que fica em frente à clínica que eu vou. A clínica que eu vou é lá do outro lado, é bem ali, do outro lado da rua. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu preciso vir no retorno do meu médico porque meu remédio de pressão, comadre, a cada seis meses eu tenho retorno aqui. E o que acontece? Eu já tô atrasada e eu esqueci que aqui tem que trazer dinheiro. Pois é. E aqui eu vou parar nesse posto pra sacar o dinheiro aqui agora. Vou ter que sacar aqui porque eu esqueci de sacar em casa. E aí We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved. Cause I never wanna play. Vou falar pra você que esse é o seu primeiro vídeo aqui, se o YouTube te indicou esse vídeo. Se inscreva no canal, aqui tem vídeo sobre tudo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona quando você não tem seguro saúde. Quanto custa pra ir no médico, né? Pra fazer seus exames. E o preço que eu vou pagar é 25 dólares a consulta com o médico, tá? Se você vem em menos de 6 meses, você já veio em menos de 6 meses, eu não sei se 6 meses ou 1 ano, fica 20 dólares. Porque é como se fosse um retorno, tem desconto. Se é a primeira vez, é 25 dólares. Se você mora aqui no sul da Flórida, aqui fica em Derry Beach. Já falei em outros vídeos pra vocês, né, comadre? Que aqui é tudo muito uma coisa do lado da outra, uma cidade do lado da outra. Então essa cidade de, opa, de Derry Beach é do lado de Boca Raton, subindo, né, sentido norte. Derry Beach, Boca Raton, Coconut Creek, Derryfield Beach, Pompano Beach. Pra você entender, uma cidadezinha grudada com a outra. Então vamos lá pra clínica que eu já estou em cima da hora. Tchau, 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 tchau. Olha o tamanho da iguana, comadre. Será que ela não vai embora, não? Não é isso. Vamos, filha. Preciso passar, fia. Olha lá, comadre, desfilando pra você, comadre. Ai, bem-vinda a Flórida, gente. Aqui é de jeitinho. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a clínica, esse prédio, tá vendo? Esse bem aqui no meio. E agora aqui, à esquerda, é a igreja. É uma clínica de uma igreja católica. Olha que linda. Eu vou mostrar lá de perto tudo pra vocês. Então, gente, falar pra você que mora aqui. Você que não mora aqui, que tem curiosidade, você já vai ficar sabendo. Você também pode compartilhar esse vídeo com algum amigo conhecido seu que mora aqui, que precisa de ir em médico. Mas você que mora aqui, gente, eu vou deixar aqui embaixo o telefone, o endereço aqui em Derry Beach. Pra você agendar a sua consulta. Você pode ligar, comadre. Eu agendei, tô horário marcado. Mas se é emergência, você também pode vir cedinho, seis horas da manhã. Já vem o pessoal que vem sem apontamento, né? Sem ter agendado nada. Vamos ver aqui. Olha que linda, gente, a igreja. A igreja católica. Que aqui do lado é, chama Mission Medical Center. General Medicina, raio-x, ultrassom, eletro. É como se fosse um postinho de saúde. Pra vocês entenderem como que é. Vou mostrar lá pra vocês. Deixa eu pegar a máscara. Em clínica, sim, né? Comada. Aqui, normalmente, tem sempre gente sentada. Mas como eu tô marcada três horas da tarde já, o pessoal já foi embora, né? Vamos ver. Olha lá. Por favor, tá escrito espanhol. Use um tampa-bocas para sua proteção e a proteção dos outros. Seja amável. Seja amável. Vamos lá. Vamos ver. É assim, ó. Tô vendo, encolazinho. O centro de saúde. Aqui sendo tem umas coisas grátis. Olha que legal. Tudo bem, amor? Tudo bem, então, né? Tem consulta marcada. Gente, elas falam português, viu? É que eu tô fazendo um vídeo pra um popo, como é que é a clínica aqui. As meninas são um amor, viu, gente? Falam oi aqui, Fer, pra minhas comadras. Ah lá, que linda, gente. A Fernanda, brasileiríssima. Comadra. Tem brasileira, tem espanto-americana, tem de tudo. Uma bênção. Era da personagem, né? Taminha, que eu fazia, que brincava, que falava do... E da prima Claudete, que não ia falar mais português. Daí eu falava português, não. Tem, mas é que é engraçado, além do fabuloso. Tem, mas tem que tirar o dono, né? Ah, tem que levar na brincadeira, né? A gente já estressa tanto. Ai, gente, eu tô toda escabeladinha. Tomei banho, mas não sei o que direito. Então, eu paguei 20 dólares, porque ela falou que é um ano. E tá pra virar 25, né? Quando é a primeira consulta. Como vai fazer? Ela falou que ia fazer um mês. Eu estive aqui daqui a um mês, ia fazer um ano. Então, tava dentro. Então, eu paguei 20 dólares pela consulta com o médico. E aqui é muito legal, gente. Porque as meninas são assim, top. Faz ame de sangue, faz tudo que você precisar. Faz aqui. Tamara, sua idioma. Você e a Tamara. É tudo nome igual, né? Ai, ai. Tudo bem, meu amor? E você? Tô gravando com o meu canal, mostrando como que é a clínica aqui pra quem precisa. Fala um oi pra eles. Ah, que linda, gente. Gente, eu vim aqui com ela faz anos. Ela é um amor de pessoa. Você não tem ideia, comadre. Tudo fala português. Tudo brasileira na bênção. Você também fala português, inglês, espanhol, russo. Vamos pesar aqui. Ah, pesar, Jesus. Pra que é isso, comadre? Ele indica o remedinho como crescer. Ah, mas vai pra ele não ser contra, não. E diurético? Eu sou muito inchada, com esse negócio de pressão alta. É, aí só se a pressão de ver alta, né? E olha, por que você tá aqui, Tamara? Tô filmando tudo aqui. Eu vou parar, tô atendo. Gente, então ela fez o pré-atendimento. Já me pesei ali. Olha lá, que bem essa balança. Que é igualzinho com o madre, ó. Uma clínica no Brasil, tá vendo? Normal. Aqui eu tô na maca. Tô só sentadinha. Dei tontura, não sei, né? Que eu fiquei rodando o celular pra te mostrar todos os trens aqui. E ela já perguntou as coisas preliminares, né? De como que tá. Mediu pressão. Por exemplo, tá 14 por 9. Me pesou. Eu engordei. Engordei com umas 6 libras. Olha aí. A mesma coisa que eu não guardo é na barriga e na cara. Fica a cara enorme. Comecei a dieta hoje, inclusive. E eu falei, pera que eu sinto em disposição. Tudo. Porque, sabe, eu não tô tendo ânimo. Então, acho que ela vai pedir exame de sangue. Vamos ver. Eu mostro tudo aqui pra vocês, tá? Quanto vai ficar a consulta. Então, vim então. O médico daqui a pouquinho chega. Tirar aqui a máscara. A máscara saindo daqui, então. Eu paguei os 20 dólares e vou fazer... Aí ele me pediu também exame ginecológico, papo anicolau e ultrassom. Porque faz um ano, né, que eu fiz. Então, eu tenho que fazer de novo. Porque eu falei de muita cólica menstrual que eu sinto. Ele falou que não é normal. Falei que eu fico muito tempo também no meu período. Ele também falou que não é normal. Então, pediu. Só que eu vou fazer em outro lugar. Que é nesse lugar aqui. Que eles receitam. E custa 105 dólares, tá? Esse exame. E aí eu tenho que fazer exame de sangue. Que custa 40 dólares. Mas eu tenho que estar em jejum. Então, eu vou voltar aqui amanhã cedo pra fazer exame de sangue. Mas pra vocês saberem, então, quanto custa. Consulta 20. Exame de sangue 40. E ultrassom ginecológico 105. Junto com o Papa Nicolau, né? Todo exame de ginecológico. Pra você saber quanto que custa. Gente, eu tô aqui. Olha que igreja linda. É uma igreja católica. Vim mostrar pra vocês. Eu acho lindo, comadre. Não é a minha religião. Não sou católica. Mas respeito todas as religiões. Eu acredito em Jesus Cristo como meu salvador. Mas se você teve, né? Um milagre alcançado. Com uma história de Fátima. Ou algum outro santo. Eu respeito totalmente. Porque eu acho que Deus abençoa a gente. Até por pessoas comuns, né? E dirá pra pessoas aí que foram reconhecidas. E eu acho que é isso que eu costumo pregar sempre. Tô toda descabelada. Mas olha só. Essa igreja é linda. Bonita, né? Olha que cenário. Olha que céu. Agradecer a Deus. Muita gratidão. Vim aqui. Tô com meus... Ah, e também peguei a receita do meu remédio, né? Eu tomo o... Omezartan. De 20 miligramas. Que é o remédio pra pressão. Então ele deu pra um ano. Eu falo que eu não preciso mais renovar por seis meses. Porque minha pressão tá sendo controlada bem com esse... Com esse remédio. Não vai ter que ser um diferente ou um mais forte. Ah, gente. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se te serviu, comenta aqui pra mim. Se você mora aqui no sul da Flórida. Você vai precisar usar os médicos que tem aqui. Gente, ele falou em espanhol comigo. Uma gracinha de médico. Eu não quis filmar. Lógico, né, comadre? É... Muito atencioso. Muito atencioso. Conversou muito comigo. Viu tudo que eu precisava. Tanto que você vê. Eu vim pra renovar remédio de pressão. Saí também com o exame ginecológico marcado pra eu fazer. Porque a gente tem que se cuidar, né, comadre? Porque a gente tá fora. Que a gente não vai ir nos médicos. Então, aqui na Flórida tem sim. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Que tem sim médico. Que você pode fazer particular. E também quis mostrar pra vocês quanto que custa. Né? E essa clínica aqui, o bom que eu amo ela. É que as meninas falam tudo português. Você viu que bem? Você fala oi pra vocês. A enfermeira. Na recepção também. A recepcionista. Gente, elas são demais. Mas, eu venho aqui há cinco anos. Meus filhos vêm aqui. Todo mundo que eu indico vem aqui. Tem dentista aqui também, viu, comadre? Pois é. E você vê, o preço não é exorbitante. Né? Eu sempre tive convênio no Brasil. E já usei o SUS. Já usei convênio. Eu não acho. O que você achou dos preços? Eu não achei caro, não. Vinte dólares a consulta. Cento e cinco um papo Nicoló. Exame ginecológico completo. Com ultrassom e tudo. E quarenta dólares o exame completo de sangue. Que eu vou fazer. Porque eu falei pra eles. Que, pô, médico. Que eu tava me sentindo muito desanimada. Precisando de uma... De injeção de ânimo. E minha amiga veio aqui. Que tava na mesma situação. E ela viu que o B2. Ela precisava de B12. Tomou injeção de B12. Ela falou que ela é outra pessoa agora. Então, tô doidinha pra ver. Se eu vou tomar isso aí também. Mas eu vou fazer o exame. E no outro vídeo. Eu conto pra vocês. O que que deu esses exames e tudo mais. Então, se inscreva. Faça parte. Grande beijo pra você. E eu te vejo sexta-feira. No nosso vídeo do Galpão Abandonado. Fui!